Preparem os lenços e ajustem os corações, porque o Dorama Rainha das Lágrimas está aqui para uma verdadeira montanha-russa emocional. Anjão, rossiô, tingus! Nesse vídeo vamos trazer uma resenha e as nossas impressões, sem e com spoiler de Rainha das Lágrimas. Eu sou a Ju Baíse. Eu sou a Jaque Baíse e esse é o meu Dorama favorito. Imagine um Dorama que já começa com o casamento do século. Ela, uma mulher bilionária, CEO e herdeira de um grande conglomerado. Ele, um homem simples, inteligente e super competente. Digno de manchetes, o casal lindo e carismático ganha nosso coração ao som bem tocado de uma marcha nupcial. Mas pra quem acha que casamento e finais felizes estão mais grudados que chiclete no cabelo, pode tirar o cavalinho da chuva. Já que depois de três anos de casados, nosso casal não está mais na mesma sintonia. No início, Ron He-in começa a trabalhar disfarçada de estagiária no grupo Queen. Beck Unu, que também trabalhava no conglomerado, nota a estagiária impaciente que chuta sem piedade a impressora. E dá à jovem algumas dicas de como a máquina funciona. Ele não tem ideia do quão rica a jovem é e diz que mesmo que ela for mandada embora, ele tem um emprego estável e será capaz de bancar ela. Coitado do boy mais inocente que cordeirinho recém-nascido. Ron He-in até tenta dizer que ela não precisa de apoio financeiro. Mas quando percebe, já está apaixonada pelo moço que fica sedutor com a camisa dobrada, extremamente fofo quando está bêbado e faz de tudo por ela. Depois que ele descobre que ela é muito rica, o cara entra em crise e se vê afundando mais que o Titanic. E é nesse momento que a Ron He-in vai buscar ele de helicóptero, prometendo que se eles se casarem, ela vai cuidar dele pra sempre. Com direito a cenas fofas, beijos intensos, em uma constante lua de mel e uma química explosiva, ninguém imaginaria que depois de três anos casados, agora eles dormem em quartos separados e se alfinetam na frente dos funcionários. Ela se sente sozinha e ele se sente o verdadeiro capacho da família. Então, ele pondera o quão triste está a sua vida de casado e decide pedir o divórcio e enfrentar as consequências de ver a sua existência ser completamente destruída pela família dela. Já que eles considerariam o divórcio uma traição. Mas antes dele falar que quer se divorciar, ela diz que está com um tumor cerebral e que tem apenas três meses de vida. Sério, eu não esperava por isso, mas quando penso que vou chorar porque ela está morrendo, começo a rir com ele aliviado que não precisará pedir o divórcio, mas que irá aguentar três meses até que o casamento termine naturalmente. Nesse processo, ele decide que será um bom marido até que ela morra. E ela acha que ele é a única pessoa que realmente a ama, interpretando os gestos ambíguos dele como um amor puro de um homem que não conseguiria viver sem ela. Detalhe, ela não contou que estava morrendo pra ninguém da família, somente para o marido. Mas quando dizem que não há nada tão ruim que não possa piorar, aparece o Yun Song. Ele é ex-namorado da Hong Reyn, mas sempre foi apaixonado por ela. Apesar do Becky Onoo achar que não ama mais a esposa, o cara fica super enciumado ao ver que o ex é um magnata bem sucedido. Que eles são próximos desde os tempos de faculdade, que ele é o cara que vai ajudar ela a fechar um negócio trilionário. Pra quem tá assistindo, fica claro quanto Becky Onoo e a Hong Reyn se amam. E que se eles tivessem conversado sobre seus problemas, anseios, dificuldades e sentimentos, o relacionamento deles não estaria em crise. A trama apresenta também outros personagens com núcleos bem distintos. A família dela é composta pelo avô, a namorada do avô que é mais falsa que abraço de povo, também conhecida por nós como plasticada. O pai, a mãe fria, o irmão super protegido, a cunhada dissimulada, um tio distante e uma tia que fica mais barraqueira que galinha defendendo o pintinho quando seu pai defende a namorada. Na família dele, temos uma mãe calorosa, um pai presente, um irmão boxeador, uma irmã cabeleireira e junto com os vizinhos proporcionarão risadas e confusões. Se você é fã de romance, drama e reviravoltas surpreendentes, então embarque nessa jornada que vai mexer com suas emoções como nunca antes. Um roteiro empolgante com cenas incríveis, uma trilha sonora envolvente com uma fotografia belíssima e atuações perfeitas. E se a nossa resenha não te convenceu a assistir, tenho certeza que se você se apaixonou por Pousando no Amor e o casamento na vida real de Sonia Jin e Hyun Bin, prepare o coração. Pois em Rainha das Lágrimas temos uma referência ao casamento do século, com Hong He-in e Baek Eun-woo mostrando a todos o quanto se amam em uma cerimônia belíssima. Confesso que amei a homenagem já que ambos os doramas tem a mesma roteirista. Rainha das Lágrimas com certeza é um dos melhores doramas de todos os tempos. Nos fez rir, chorar, ficar com raiva dos vilões e se apaixonar por um casal lindo e com mais química que bolo saindo do forno. Você pode sentir o calor e a doçura de sua conexão e de um destino entrelaçado até mesmo a quilômetros de distância. Contra todas as probabilidades, o final foi feliz, mas ao mesmo tempo me deixou triste. Me lembrei de um verso bíblico em 1 Coríntios 13 que diz que o amor é sofredor, é benigno, não busca seus interesses. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. E o amor dos protagonistas foi tudo isso até o fim. Agora vamos dar as nossas impressões finais com o spoiler e se você não quiser pegar nenhum deles, pule para a minutagem do vídeo onde tem ficha técnica e onde assistir todos os episódios. A gente já desconfiava que a plasticada... Sim gente, essa palavra não existe, mas vamos continuar chamando ela de plasticada. Então, nós já desconfiavamos que ela não era flor que se cheire. Mas ela se mostrou ainda mais mau caráter ao ter abandonado o filho, sabotado o barco que matou o irmão da Reine e ser a principal responsável por trás da morte do avô. Ela fez ainda outras maldades, mas pelo menos no final foi presa e terminou apanhando na cadeia. Sobre a Reine, sofremos junto com ela ao descobrir a doença terminal. Torcemos por sua cura e quando finalmente um hospital na Alemanha entra em contato falando da possibilidade de uma cirurgia que a deixaria viver, mas que por outro lado a faria perder a memória, percebemos o quanto suas memórias estão ligadas ao amor que ela tem pelo beck ou nu. É linda a cena dela na mesa de cirurgia falando o nome dele como se dissesse para si mesma que por mais que tudo se apague da sua mente, que dele ela jamais deveria esquecer. Mas suas memórias desaparecem como se estivessem sendo queimadas. E quando ela acorda, quem está ao seu lado não é o beck ou nu e sim o yun-sung. Fiquei com muita raiva dele, mas por mais que ele mentisse falando pra ela que ele era seu grande amor, de alguma forma seu corpo e seu coração seguiam o beck ou nu. O beck ou nu foi preso injustamente e por isso não esteve ao lado da amada quando ela voltou da cirurgia. Mas ele não desistiu e deu um jeito de saber o quanto ele ainda a amava. E o quanto ela também o amava. Quando o vilão atropela ele e sequestra ela, mesmo ferido ele vai atrás dela e recebe um tiro em seu lugar. Depois de muitos obstáculos, eles reafirmam o quanto se amam, constrói uma linda família e envelhecem juntos. Ela morre aos 83 anos de idade em abril de 2074. Sério, esse final me quebrou muito. Eu estava tão feliz com a cena deles juntos com a filha achando que a roteirista não ia me fazer chorar mais. Que quando vai pra cena com um senhor de idade levando flores no túmulo da esposa e no epitáfio dizendo que passar a vida com ela foi um milagre e depois corta pra ele em um campo indo ao encontro dela como se ela tivesse vindo buscar ele para ficarem juntos eu tinha tantas lágrimas que dava pra encher um poço. A morte de ambos na velhice depois de um amor que superou inúmeros obstáculos foi um final feliz mas que vai te fazer chorar litros. Quanto ao vilão, ele fez tanta maldade pra separar nosso casal que o que ele chamava de amor pela Reyn na verdade era uma doença. Ele armou um plano para comandar o grupo Queen fez o Beck e o Nuz ser preso mais tarde atropelou o nosso protagonista e ainda atirou nele. Se passou pelo verdadeiro amor da Reyn e mentiu descaradamente. Sequestrou ela e por mais que eu quisesse que ele tivesse sido preso para pagar por seus crimes ver que ele morreu cercado pela polícia com vários tiros sem ninguém chorando sua morte foi bem solitário. Gostei que a família do Beck e o Nuz e a família da Reyn tiveram seus finais felizes. E foi lindo ver também a união dessas duas famílias. Gostei também que o irmão da Reyn não abandonou a esposa e assumiu o papel de pai do filho dela. E que depois que ela pagou por seus crimes na cadeia eles puderam viver um amor sem mentiras. E a Grace que era uma personagem que a gente não gostava se redimiu e foi uma espécie de cupido para o final feliz do nosso casal. Um dorama lindo que vai ficar marcado em nossos corações. Rainha das Lágrimas é uma série sul-coreana de 2024 que tem 16 episódios. O gênero é romance, drama, comédia e mistério. Está disponível completa com legenda em fansubs e o link pra assistir está na descrição desse vídeo. Na Netflix Brasil ainda está em lançamento e está sendo disponibilizada semanalmente com dublagem. É estrelado pela Kim Ji-un, pelo Kim Soo-yan e pelo Paxo-un. Viver um amor que supera muitos obstáculos é um verdadeiro milagre. Então espalhe amor deixando um comentário sobre Rainha das Lágrimas e ajude o nosso vídeo a ser recomendado para mais pessoas aqui no YouTube. Ah, se fizer um comentário com spoiler é só avisar antes. Se inscreve no nosso canal e ativa as notificações, curte, comenta e compartilha e nos siga também no TikTok e no Instagram. Um beijo! Kansah Hamidah!